Boa tarde, Presidenta, boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Quero hoje trazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso Estado e o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que aconteceu na Bahia e que, numa velocidade absurda, tem acontecido cada vez com maior frequência, que são as tragédias ambientais. Mas, enquanto o Rio Grande do Sul, amarga, de forma dramática, uma estiagem histórica, com milhões de gaúchos e gaúchas atingidos, passando fome, perdendo toda a sua lavoura, sua plantação, pela falta da água, pela seca, nós temos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma tragédia há muito tempo, que nós não víamos há muito tempo, com quase 60 ou mais de 60 mortos naquela cidade. E aí a gente imagina, em uma cidade, mais de 60 pessoas perderam a vida, tamanha violência das enxurradas, assim como foi na Bahia. Se nós não percebermos que isso tem uma relação direta com o nosso desprezo ao meio ambiente, com o nosso desprezo às normativas que existiam no nosso país, no momento em que nós, de forma deliberada, permitimos o uso de agrotóxicos proibidos nos seus países de origem, que incentivamos queimadas na Amazônia, no Pantanal, que Bolsonaro desmoraliza o serviço prestado pelo Ibama e os servidores do Ibama, que, inclusive, um garimpeiro apoiador de Bolsonaro queima dois helicópteros do Ibama, que nós tínhamos o Salles, ministro, que dizia que tinha que aproveitar a pandemia para passar a boiada, e passando a boiada, chegamos nesse patamar no nosso país. Tragédias ambientais extremas, ou enxurradas, ou seca, frio fora de época, morrendo o gado, passando uma sensação de impotência, e nós não temos nenhum tipo de política que possa fazer o enfrentamento desse caos climático. É óbvio que o Brasil é somente um dos atores dessa situação, vereador Ramiro, mas ele é um ator essencial, ele é um ator que joga na linha de frente, ele é um dos atores responsáveis pelo aumento da temperatura no nosso planeta, pela emissão de gases do efeito estufa, e que nós todos, como seres humanos, estamos pagando esse preço, enquanto muitos poucos conseguem lucrar, destruindo o nosso meio ambiente. Então, a pauta das energias renováveis, a pauta da defesa dos nossos animais, dos nossos mananciais, das áreas de preservação permanente, é uma pauta urgente que deve ser tratada de forma contundente durante o período eleitoral de 2022. Porque já passamos do limite do retorno. É só nós observarmos as geleiras, derretendo, fotos de dez anos atrás e como está hoje, e é por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos esse compromisso com a pauta ambiental e de denunciar o que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.